Duas nuvens que, integradas, formam uma nuvem maior, mais abrangente e com maior grau de segurança de serviço. Nós estamos falando da internet, estamos falando da nossa rede do IPRS, doméstico, regional, global, integrada numa única nuvem, que permite você fazer, voltando aos meus conceitos iniciais, ubiquity, acesso de qualquer jeito, segurança, preditabilidade. Em cima dessa infraestrutura, a BT provê infraestrutura computacional, usando as mais modernas tecnologias de virtualização do servidor, a BT provê infraestrutura de comunicação, telefonia, contact center, hosted IPT, telepresença, videoconferência, todas as infraestruturas.